Fala pessoal, como é que estamos? Tudo em ordem? Tranquilo? Bom, a dica de hoje aqui do Trading Like a Pro é a respeito do tênis feminino. Pouco se fala sobre estratégias de trading em tênis feminino, então a gente quis mostrar por números aqui uma estratégia bastante lucrativa, que é trabalhar sempre a tenista que está recebendo o saque. Claro, a gente precisa dar uma olhada nos números, ver se são tenistas que são consistentes em retorno de saque, mas chamar atenção aqui para alguns números bem interessantes. Vejam esse jogo que está acontecendo agora entre a Ana Ivanovich e a Roberta Vinci. Deem uma olhada no percentual de pontos ganhos quando se está recebendo o saque. Então vejam aqui, as duas têm perto de 50% de pontos ganhos quando estão recebendo o saque. No tênis feminino a potência do saque das jogadoras é muito menor do que no masculino, obviamente, e muitas jogadoras sofrem com o problema do segundo serviço. Se vocês observarem as partidas, vão notar que existe um grande número de duplas faltas e o segundo saque de quase todas as jogadoras é muito ruim. Elas colocam a bola em jogo sem nenhuma potência, o que facilita muito o recebedor. Então prestem atenção nos números. Vejam a diferença aqui. No site da WTA, que é a Associação de Tênis Feminino, a gente consegue ver alguns percentuais de retorno de saque. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, a Azarenka esse ano tem 65% de games retornados vencidos. E a média das tenistas, das principais, chega na casa de 50%. Esse é um número bastante alto. O número de breakpoints convertidos também. Então a líder aqui nesse ponto chega a ter 83% de breakpoints convertidos. Esse número é bem grande mesmo. Se derem uma olhada em relação aos pontos masculinos, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. O líder esse ano em breakpoints convertidos tem 67%. Se a gente for olhar quanto aos games vencidos recebendo, a gente vai ver que esse número é bem menor do que no feminino. Provavelmente seja algum tenista como o Djokovic. Realmente é o Djokovic. O melhor recebedor do ano tem 40% de games recebidos. A gente vê que os principais aqui ficam em uma média de 30%. Quando no tênis feminino esse número passa tranquilamente dos 50% para os primeiros. Então ficar atento nisso, trabalhar bastante a tenista que está recebendo o game. Então era isso pessoal, fiquem atentos. Trabalhem breakpoints no tênis feminino. Quando o jogo estiver bem equilibrado e as duas tenistas forem semelhantes, deem prioridade a trabalhar a recebedora. Porque apesar disso ser bem matemático, o mercado nem sempre reage dessa forma. E vocês acabam tendo uma operação bem positiva e mais lucrativa trabalhando a recebedora. Fiquem atentos aos próximos vídeos e grande abraço para todo mundo.